Pessoal, a partir desta terça-feira, a fiscalização que a Guarda Municipal faz visando dar cumprimento ao Decreto de Isolamento Social, terá a Polícia Civil também como parceira. A partir dessa junção, além da própria Guarda, das SDUs, da Polícia Militar, estaremos também com a Polícia Civil. E o objetivo é, no próprio local em que se flagrar o descumprimento ao decreto, realizar o procedimento criminal. Dessa maneira, nós estamos endurecendo a fiscalização com o objetivo maior, que é não proliferar o coronavírus.